Eu passei a quinta-feira, santa, sexta-feira, sábado e ontem, no domingo, no meu sofá, vendo as delações premiadas dos executivos da empresa Odebrecht. No fim da tarde de domingo eu estava com febre, de tamanha indignação de ver aquele senhor de 80 anos, senhor Emílio Odebrecht, falar sobre a corrupção no Brasil. De uma forma cínica, com aquela cara de malandro, gozando na cara de mais de 200 milhões de brasileiros. O nosso país, senhor presidente, chegou num ponto que virou realmente agora a chacota Brasil e mundo afora. A conclusão que eu cheguei na fala daquele senhor e também do seu filho Marcelo Odebrecht, é que eles falavam, senador Ricardo Ferraço, com toda alegria, a gente percebia no sorriso deles, que eles haviam comprado o poder legislativo e o poder executivos no Brasil. O que eu posso dizer é que é estarrecedor o que está acontecendo no nosso país. A respeito do Caixa 2, que eles disseram que muitos desses políticos pegaram para a sua campanha é uma situação. Então, eles vão ter que provar, eles vão ter que provar. Aqueles que não tiverem culpa, eu espero que eles sejam absolvidos. Viu, senador Ferraço? Espero que sejam absolvidos. Agora, aqueles políticos que se vendeu, que vendeu o seu mandato para estes ratos insaciáveis, Marcelo Odebrecht e o pai Emílio Odebrecht, são dois ratos insaciáveis. Não bastava bilhões na conta, queria trilhões nas contas. São dois ratos insaciáveis. Então, esses políticos que apropriaram do dinheiro do povo para enriquecer, eu espero que eles façam parte destes dois ratos que devem ficar na cadeia. Eu espero que esses políticos que enriqueceram com o dinheiro do povo, com aquele dinheiro que tinha que ir para a saúde, educação, segurança, eu espero que esses políticos vão para a cadeia. Se tiver algum companheiro nosso aqui, paciência, vão para a cadeia. É o que eu espero. E eu digo, senhor presidente, que a corrupção no Brasil, senador Aman, tem um tripé. A figura do corruptor, que para mim é o pior, desculpa, do corrupto, que é o pior, o corruptor e o corrompido. Ok, esse é o tripé. Só que ninguém está falando de mais dois personagens muito interessantes. E hoje, aqui nessa tribuna, eu vou trazer, então, esses dois outros personagens que nós vamos ter que olhar para eles. Esse rio de dinheiro, essa avalanche de dinheiro que rodou na mão do corruptor e do corrompido, essa avalanche de dinheiro passou pelas instituições financeiras no Brasil. Passou pelos bancos. Passou pelos bancos. Nós vamos ter que chamar os bancos para perguntar a eles, já estou com requerimento lá na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, que eu quero chamar a rede bancária, eu quero chamar as instituições financeiras para perguntar, vocês não sabiam desse rio de dinheiro clandestino que circulou dentro das suas instituições? Eu quero perguntar. Mas tem uma outra personagem também importante, porque se disse que aquela cervejaria Itaipava era uma máquina de fazer dinheiro vivo. Ok, mas aonde é que essa máquina guardava esse dinheiro se não fosse nos bancos? Existe aí mais uma personalidade interessante na parada, mais uma pessoa importante nessa parada, que são as transportadores de valores. Olha só, senador Medeiro, além dos bancos que todo esse rio de dinheiro passou nessa corrupção, tem os transportadores de valores, de dinheiro, que tem cofre para botar um trilhão de reais. Eu quero perguntar, será que esse dinheiro não estava, uma boa parte não era guardado dentro dessas empresas de valores? Ah, eu também quero saber. Porque essa corrupção, esse rio de dinheiro não dava para guardar debaixo de colchão. Então eu digo que nós vamos ter que olhar o problema dos bancos e nós temos que olhar também essas empresas de valores. Ok. Agora, vender medida provisória. Vender medidas provisórias. A CPI do CARF, eu fui presidente da CPI do CARF. Lá eu peguei que a medida provisória 471 e 512, uma de 2009 e a outra de 2015, havia sido negociada. Viu, senador Medeiros? Uma por 36 milhões, a outra por 26 milhões. Eu acabei a CPI frustrado que eu não consegui mostrar trabalho da forma que eu gostaria que fosse. Mas lá eu percebi que essas medidas haviam sido vendidas. Agora, esses dois ratos insaciáveis disseram que comprava medida provisória no Senado Federal. Aí sim, aí sim, se essa casa aqui, que é para criar leis boas para o povo e fiscalizar o Executivo, está vendendo lei, pode fechar isso aqui. Pode fechar o Congresso Nacional. Pode fechar. O cidadão vem para cá. E eu digo mais, senador Medeiros. Essa medida provisória, 627 de 2014, eu acho que eu votei sim. Eu acho que eu votei nela aqui, achando que era bom para o Brasil. Olha, eu espero, eu espero que esses dois ratos estejam mentindo. Que senadores não recebeu dinheiro para aprovar lei aqui dentro. Eu espero que eles estejam mentindo, porque se eles não estiverem mentindo, nós podemos fechar isso aqui. Podemos fechar. Eu entrego esse meu mandato imediatamente e nós fechamos esse boteco aqui, com todo respeito a essa instituição que eu tenho. Podemos fechar isso aqui, ué. Vendendo lei. Isso não é um país sério. Isso não é coisa séria. Isso é coisa de bandidos. E lugar de bandido não é aqui nesse tapete azul. Não é sentado nessas cadeiras recebendo cafezinho e bolacha. É na cadeia que é o lugar de ladrões. Eu não quero acreditar que isso seja verdadeiro. E, por último aqui, seu presidente, eu digo o seguinte, essa empresa Odebrecht e tantas outras, nós temos que pedir a extinção dessas empresas da Lava Jato. Pedir as extinções delas. Temos que bani-las do mercado. E mais, confiscar todo o patrimônio dessas empresas. Porque o patrimônio dessa empresa não foi conquistado com o suor destes malandros. Desses ratos insaciáveis. Foi conseguido, esses patrimônios foram conseguidos com o suor do povo brasileiro. Com o dinheiro que era para comprar o remedinho. Com o dinheiro que era para fabricar mais um leite do hospital. Com o dinheiro de um exame médico, de uma consulta médica. Com o dinheiro de botar combustível no tanque do carro do policial para fazer a rota. Então, nós temos que, além de botar esses malandros na cadeia, esses ratos insaciáveis, que nós também confiscamos todos os bens desta empresa. E agora, Sr. Presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e dizer o seguinte, que diante desse quadro, diante desse quadro, esse Congresso Nacional não tem outra alternativa a não ser fazer uma reforma política ampla que atenda às necessidades do povo brasileiro. Quando se fala de reforma política aqui, todo mundo se cala. Aí aparece uma reforminha ali, uma mini aqui, outra mini ali, outra mini lá. Essas mini que, na verdade, deram bons resultados. A gente percebe isso nas eleições de 2016. Foram reformas pequenas que deram resultado. Agora, nós temos que debruçar, senador Ferraço, em cima de uma reforma política séria, completa, essa história da reeleição no Brasil, isto é uma brincadeira de mau gosto. Isto é uma máquina de fazer corrupção. O cidadão é eleito governador, ele já, os dois primeiros anos, ele só pensa em fazer os prefeitos para, dois anos depois da sustentação a ele, a reeleição. Nós temos que acabar com isso, nós temos que fazer uma reforma política que satisfaça o anseio das pessoas do nosso país. Não essa porcariada que, na verdade, vem sendo feita por aí. Com toda a vênia e com todo o respeito, algumas coisas boas que, na verdade, foram feitas. Mas, na verdade, senhor presidente, o resultado de toda essa corrupção que esse cidadão Omílio Adebesh disse na televisão, o resultado de tudo isto é muito fácil, porque a gente fala, pô, mãe, espera aí, todo esse dinheiro que foi gastos e bababá, cadê esse dinheiro? Eu explico onde é que está esse dinheiro. Esse dinheiro, além de estar na mão desses ratos, a nossa dívida saltou de R$ 852 bilhões em 2003 para R$ 4,3 trilhões de reais hoje. Ou seja, não tinha nem dinheiro, o Brasil não tinha nem dinheiro para manter esses ratos insaciáveis. O Brasil teve que buscar dinheiro emprestado a juros altíssimo para bancar tudo isto, para que eles pudessem comprar o poder legislativo, para que eles pudessem comprar o poder executivo e, sei lá, se eles não compraram o poder judiciário. Não sei. Eu só sei que nós vamos viver um novo Brasil. É a minha esperança. Muito obrigado, senhor presidente.